Dia 8 de setembro Juniu neto e bisnetos e também filhos e filhos Cheguei na pequena casa hoje com pouca mobília Vi meu pai ali sentado pelos netos odiados Como sempre a seu lar, o seu ladinho de pilha Abracei meu velho pai, mas pedi benção primeiro Prefiri ficar calado e escutar meu conselheiro Que lembrando seu passado que foram tantos janeiros Falou de suas proezas que também foi violente Recordando a juventude que esbanjava a saúde Confesso que ainda pude ouvir casos verdadeiros Me falou de pescaria e caçada pelos campos Falou da roça de milho e de seu cavalo Nessa hora os seus olhos banham o seu rosto em cama Meu filho eu passo as horas sentado nesse barrão A casinha silenciava meu irmão também chorava Ao ver que meu pai está sentado no velho banco Nessa hora a família querendo fazer surpresa Papai vem aqui pra sala contemplar essa beleza Um molo de aniversário com as velhinhas acesas Pode fazer um pedido, Deus lhe atende com certeza Meus filhos eu me lembrei da mãezinha de vocês Que se apagou de uma vez Como as velhas dessa mesa Hoje pude ver meu pai com seus filhos reunidos Completar noventa anos isso faz muito sentido Qual o mocinho do filme lutando contra o bandido Infelizmente o tempo aos poucos tem lhe vencido Apoiado nos meus braços conseguiu mudar os passos Lhe dei um beijinho, um abraço E fui chorar escondido Célio Leandro Célio Leandro